Com muita putaria e pouco sentimento, é o Caio Vieira mano É só Ritinho DJ WG 2S É, vamos, o que as puta não esperam Hoje eu não vou arrumar nada Não me liga Caio, só respeita minha ressaca Bebi e errei porque a minha carne é fraca, faz 10k e dobe Acorda e volta pra revoada, faz 10k e dobe Acorda e tá de volta pro trecho sexta-feira Vou levar Glock pra dar o passeio, vem sem medo Senta pro bonde, cama e bonde, dedo, vem sem medo Senta pro bonde, cama e bonde, dedo, vem sem medo Do nada, o que aconteceu de madrugada, que a putaria flui Do nada eu parei no bailão na favela, acho que foi a liderança Tropa do padrinho na pista, e o maluco é Glock bala Ela roça, na minha, diz que a PT é bonita Ela quer tirar fotinho, pra postar no isso e ela roça Na minha, diz que a PT é bonita Ela quer tirar fotinho, pra postar no isso e ela roça Na minha, na minha, diz que a PT é bonita Ela quer tirar fotinho, hoje eu não vou arrumar nada Não me liga, caiu, só respeitar minha ressaca Bebi e errei, porque a minha carne é fraca, faz 10k e dobe Acorda e volta pra revoada, faz 10k e dobe Acorda e tá de volta pro trecho sexta-feira Vou levar Glock pra dar o passeio, vem sem medo Senta pro bode, cama e bode, dedo, vem sem medo Senta pro bode, cama e bode, dedo, vem sem medo